Eu me chamo Marinette, uma menina como as outras, mas tem uma coisa que ninguém sabe, porque eu tenho um segredo. Sou Ladybug, sempre a melhor, contra o inimigo eu vou lutar. Sou Ladybug, sempre com sorte, a força do amor vai nos salvar. Sou Ladybug. Sou Ladybug. Sou Ladybug.